Bora meu meu caras da Bíblia E beijo na roupa, no pai do aval Vai pela bênção, vai pela bênção Carte, levante daqui Vai ser cana, já sabe De um rosado, vindo de ódio Chega lá O parceiro dele é ouvindo as vendas Sanchinha mais tarde De nove até cemá, busquinha Pede puta aí, aí que eu vou te dar Vai! Brotou as costas, tudo a delicinha Amanheceu, velho, só quero sentar O Sábado Alegre realizado pelo deputado estadual Davi Brandão Aqui do povoado Brejinho foi repleto De muita diversão, alegria E contou também com a presença Do prefeito Davi Brandão De doutor Emílio Carvalho E a comunidade que veio prestigiar o evento O Sábado Alegre Foi planejado para proporcionar Um dia de descontração e amizade Aos moradores do povoado Brejinho E comunidades vizinhas A atmosfera festiva contagiou a todos Com risos, conversas animadas E muita diversão A música ao vivo embalou a noite A banda Piseiro da Mídia Com diversos estilos musicais Fez com que todos dançassem e se divertissem A cerveja gelada e o churrasco delicioso Complementaram a celebração Proporcionando um verdadeiro banquete aos presentes O Sábado Alegre no povoado Brejinho Não foi apenas uma festa Mas também um exemplo De como essas ações concretas Melhoram a qualidade de vida da população O deputado estadual Davi Brandão Chegou ao local do evento Acompanhado do prefeito de Bacabal Edivan Brandão E do assessor jurídico do município Doutor Emílio Carvalho Que fizeram questão de abraçar E cumprimentar as pessoas Que estavam presentes no evento O deputado conhecido com seu compromisso Com a comunidade Expressou sua alegria Em compartilhar esse momento especial Com os moradores Com certeza eu fico muito feliz É poder proporcionar um momento de alegria como esse Um momento de confraternização Um momento de estar todos por alegre Todo mundo brincando É um foco no deputado Davi Brandão E dizer obrigado É um foco no Davi Brandão Eu reconhecer os votos que ele teve na região Que ele teve em Bacabal E dizer que eu não sou deputado só do tipo de eleição Eu sou deputado do povo Eu trouxe isso aqui no meio da população Eu gosto de fazer isso aqui De ver o meu povo alegre Então eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade De fazer um momento como esse Para a minha população Como é que você viu A participação do prefeito Davi Brandão E também do doutor Emílio Carvalho Aqui na sua festa Festa do povo na verdade Qualquer lugar que o prefeito for Ele é bem recebido Ele é bem vindo A presença do prefeito Uma festa dessa Ele é brilhante muito O povo abraça O povo agradece O povo diz que está junto Da mesma forma É o doutor Emílio É um cara que tem se destacado Um cara que tem feito um bom trabalho E eu confio no potencial dele E esse time todo mundo unido Nós só temos a ganhar E bagabalho sempre a crescer Fico muito feliz em receber o carinho Da população do Brasil Em toda a sua adjacência Uma festa idealizada pelo meu amigo E parceiro Deputado Davi Brandão Que veio aqui agradecer O apoio recebido nas urnas Ou seja Voltando Para cumprir Com aquilo que ele havia prometido Na campanha E é com muita gratidão E dever De missão cumprida Que o mesmo vim aqui Estamos juntos Deputado Davi Brandão Nosso prefeito Adivão Brandão Deputado Roberto Costa E todos os amigos E a receptividade aqui Foi única Nunca vi algo igual Fui muito abraçado Saio daqui com o coração Cheio de gratidão E o povo muito alegre Tassando porró Se divertindo O povo do Brasil É diferente Aqui o povo gosta mesmo É de se divertir A alegria no rosto Estampada em cada Cada cidadão Da região do Brasil Com certeza É um momento de felicidade Para mim Como pai É E ver um filho hoje Muito atuante E uma belíssima atitude Quero parabenizar Do fundo do meu coração Essa atitude Davi Brandão Trazer este sábado alegre Para o povoado Brejim E os demais povoados Fico muito feliz Em gestor desta cidade Onde a gente vê O crescimento E esta junção E esta união Do grupo político Todos nós juntos Querendo fazer o melhor Pela nossa querida Bacabal E aqui hoje O Brejim Não tem sido diferente Bacabal Tem abraçado A nossa gestão Nos quatro cantos Da cidade Tanto na sede Como na zona rural E é o que me deixa Mais feliz É pela participação E o carinho Que Bacabal Tem me recebido Como prefeito Desta cidade A nossa gestão A nossa gestão Desta cidade